Olá, eu sou Larissa Café, o produtora de moda, e hoje eu vou ensinar vocês a usarem o acessório desejo do verão, o choker. Muitas mulheres têm essa dificuldade de usar o choker e compor com outras pedras, com outras peças, texturas, cores. Eu vou ensinar vocês a como compor isso tudo. Para a primeira proposta, a ideia foi mesclar o choker em couro com as correntes em metal, com diversos tamanhos, do menor para o maior, a mescla também do ródio negro com ouro envelhecido, que as mulheres têm dúvida de como usar e compor também essa mescla de cores. Para compor os colares, a ideia foi fazer uma mescla também nas pulseiras, várias juntas, misturando o ródio negro com ouro envelhecido e o couro também. E para compor essas peças, a gente pode usar vários tipos de roupa, desde um pretinho básico, como eu estou hoje, até uma t-shirt para você usar de dia, com uma calçadinha e um look à noite. Esses acessórios ficam mais sofisticados no seu look. A segunda opção, a proposta também foi usar o ródio negro, mas de uma maneira um pouco mais despojada, casual, com um mix de correntes, a textura também do choker de couro, com os anéis falange, que foram um hit da estação e eles continuam muito fortes para essa temporada. E para as pulseiras, a ideia foi fazer um mix também, com várias que não têm um limite. As mulheres têm um pouco medo de ousar, e não existe um limite, você pode usar várias juntas. Eu estou usando cinco, você pode usar oito, três, quatro, independente. Fica um look bacana, compõe com o restante o colar, o brinco, os anéis, fica moderno, despojado, você pode usar tanto de dia quanto em ocasiões mais específicas, a noite, um coquetel, fica bem bacana e versátil o look. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem as dicas e arrase nesse verão! Tchau!